E aí pessoal, beleza? Tamo de volta mais um vídeo, Playstation! Então pessoal, já tá liberado os jogos da Plus do mês de janeiro, 2022 né? Bora lá? Será que é só eu que bebo? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então vamo lá, jogos, PS Plus. Ué? Ué? Ó aí, os jogos de dezembro que tá disponível. Muito mais, eu arrumei o link pra vocês e já tá baixando os jogos do mês de janeiro. Felicidade. Bora lá? Primeiro é... Persona 5, Stricker. É... Gratuito, PS Plus. Eu vou adicionar aqui. Beleza? Lembrando, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Aqui? Dirt 5, PS4, PS5. Incluído o PS Plus. Você é retardado por acaso? Gratuito, hein? Vamo lá adicionar na biblioteca. Beleza. Não vi. Vamo para o último. Deep Rock Galact. Ó! Quase que ele deu. É isso aí. Mais um incluído do PS Plus. Beleza? Adicionar a biblioteca. É isso aí, pessoal. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Porque a capa é essa aqui, olha só. Essa aqui é a capa do jogo do mês de janeiro. Da PS Plus. Beleza? Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe, inscreva no canal. É nóis da Playstation. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation.